Estou sofrendo demais Não posso viver assim Aquela que eu tanto amo Está fugindo de mim Até me mandou embora Por este motivo chorei Será que ela gosta de outro? Confesso que ainda não sei Se ela gosta de outro É grande o sofrimento meu Não tenha felicidade O mundo pra mim morreu Estou sofrendo demais Não posso viver assim Aquela que eu tanto amo Está fugindo de mim Até me mandou embora Por este motivo chorei Será que ela gosta de outro Eu confesso que ainda não sei É grande o sofrimento meu É grande o sofrimento meu